O Asfalto Aquarela, seratela, do Brasil em forma de aquarela Passeando pelas cercanias do Amazonas, conheci os pastos seringais No Pará, a Ilha de Marajó e a velha cabana do Timbó Caminhando ainda um pouco mais, deparei com lindos coqueirais Estava no Ceará, terra de Irapuã, de Irassema e Tupã Fiquei radiante de alegria quando cheguei na Bahia Bahia de Castro Alves do Acacrajé Das noites de magia do candomblé Depois de atravessar as matas do Ipú, assisti em Pernambuco a festa do febre do maracatu Brasília tem o seu destaque na arte, na beleza e arquitetura Feitiço de garoa pela serra São Paulo engrandece a nossa terra Do leste, todo centro-oeste Tudo é belo e tem lindo mates Do rio Do rio Do sambas e batucadas De malandros e mulatas De requebros febreis Brasil Essas nossas verdes matas Pachoeiras e cascatas De colorido sutil Que neste lindo céu azul anil Em moldura, no aquarelo, meu Brasil Lo, lo, la, la, da, da, da Lo, la, da, da... A-la-la-la-la-la-la-la